Vamos ao pulo de partida, sétimo par do programa, todas colocadas Atenção, foi dada a partida para o sétimo par do programa Sobrou após o pulo, Nione, número 7, vai tomando a ponta Mene Que tentou pular a passagem, vai sacando um corpo inter, Gaza Avança pelo miolo, tomou a segunda lá por fora, Joya Bianca Tomou a terceira, tomou a segunda, avança por fora e tenta a ponta Joya Bianca, pequena vantagem, Gaza em segundo Lá por fora, Heráclis tomou a terceira colocação, Mene em quarto, em quinto por Chris Kuznetsov em sexto, Nione em sétimo, Giulia Terra oitava em nono Por dentro, Vatuano com Camarena em décimo ox Décimo primeiro, a Juscelino, elas vão se aproximando da curva de chegada Por dentro, Gaza, por fora Joya Bianca, lutam emparelhadas Heráclis, próximo em terceiro, contornam a curva de chegada e entram pela reta final A 602, Pira Gaza tem cabeça e pescoço, Joya Bianca avança para fora Heráclis em terceiro, Mene, lá por dentro aparece em quarto, pisaram a seta Os 400 do vencedor, a Gaza vai sacando o meio corpo, um corpo inteiro Por fora Joya Bianca em segundo, Mene, vai se chegando lá por dentro em terceiro Juntamente com Heráclis, passaram pelos 200 e a Gaza fugiu na frente 2 e 3, Heráclis avança por fora e tenta a segunda em frente às especiais Na ponta, Gaza, 3, 4 e 5 de vantagem, Heráclis, que a por fora passou para o segundo Totalizador, Gaza firme e fácil, Heráclis na dupla Cruzam a faz de avinal, Gaza, Heráclis, Juscelinda, Cuca Moreno, Nione e até as demais Vamos aguardar o placar Vamos aguardar o placar